Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao 27º dia do desafio 30 dias de meditação. Nesta sequência, estamos trabalhando a meditação dos 7 chakras e hoje meditaremos no 6º chakra, Adjana Chakra. Vamos meditar? Então, escolha uma posição confortável. Você pode manter as mãos sobre os joelhos ou colocar o dorso de uma das mãos sobre a palma da outra. Mantenha-se, então, na posição com o tronco vertical em relação ao solo, coluna ereta, cabeça no prolongamento da coluna. Ombros relaxados, semblante tranquilo, olhos fechados. A respiração é lenta e profunda pelas narinas. Ao inspirar, expanda o abdômen e o tórax. Ao expirar, relaxa o tórax e contraia o abdômen. A cada ciclo de inspiração e expiração, vá acalmando a sua mente, esvaziando a sua mente, diminuindo os pensamentos. Interiorizamos. Entrando, assim, em um profundo estado de tórax, concentração mental e reá meditação. Leve agora a sua consciência para o Chakra Adjana, o centro de energia localizado entre as sobrancelhas. Perceba, então, com mais consciência, esse centro energético, o Adjana-chan. Visualize, mentalize, uma energia prânica na cor rosa brilhante, pulsando em seu terceiro olho. Perceba essa energia se expandindo, envolvendo toda a sua cabeça. Relaxando. Perceba também que essa energia prânica, a rosa brilhante, potencializa os cifres de Adjana-chan. Potencializando os processos de intuição. Ampliando também profundamente sua capacidade de compreensão. Compreensão de si. Compreensão de si, da vida e do mundo. Compreensão da existência. Então, em luz rosa brilhante, potencialize os cifres de Adjana-chan. Compreensão de si, da vida e do mundo. Compreensão da existência. Medite. Compreensão da existência. 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 Amém. 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 E com essas qualidades, todas as formas e todos os seres superam seus obstáculos. Isso é uma ação natural no universo. Medite. Amém. Faça uma respiração profunda. Perceba o despertar de Ajna Chakra. Sinta-se assim, após essa meditação, com mais força intuitiva e com maior capacidade de compreensão. Encerrando então essa meditação, abrindo os olhos, nos encontramos então no próximo vídeo, encerrando esta sequência de meditação dos 7 Janos. Até lá. Graças a todas. Com o ensino. Provação de Advent. Condições de Advent. Com o ensino. E o ensino de campo. Sao como o ensino de campo. Com o ensino de campo. A noção de campo. A dor ass ALEXANDRA. A usino de campo. A gente vai despertando enquanto mal. Sabe o ensino de campo. Obrigado.